O canal Educa Chico Outra vez, alegria de estar compartilhando esta mesa com vocês, esse debate, e os debatedores, pessoas com quem a gente vai, eu diria, ampliar esse primeiro momento de debate. E eu fico muito feliz, porque não foi bem assim, a gente não se comunicou para dizer o que a gente ia falar, mas eu fiquei pensando assim. Recentemente, uma orientanda minha, a do CDS, fez um lindo trabalho, a professora Leila Chalupo foi da banca, que chamava, chama-se, o título é esse, Sustentando o Cerrado na Respiração do Maracá. Que título bonito. A gente ficou comovido com o trabalho, que é uma pesquisação, e realmente uma pesquisação, junto a uma comunidade craô. E a pesquisadora toca flauta, uma pessoa extremamente sensível, e que foi capaz de chegar a campo e escutar os craôs. E eu fiquei impressionada com a sensibilidade da Verônica Aldé, que é autora da pesquisa, fez com que ela entrasse numa relação com os craôs, de confiança e de escuta do canto dos craôs. E eles falaram da seguinte maneira, que cada ser tem sua cantiga. O periquito canta sua cantiga, o periquito canta para si, a arara azul também, a palmeira de Buriti canta sua cantiga, todo mundo tem seu canto, todo mundo dança a vida da sua forma. E eu fiquei pensando, então eu vou buscar meu canto lá, para saber o que é que eu vou falar. Eu vou falar a partir do que eu canto para mim mesma, como o periquito, que os craôs falam que canta para si mesmo. E a minha cantiga, então, a partir dessa inspiração dos craôs, e que diziam coisas tão lindas, como é que o mundo craôs se sustenta? Porque eles cantam para plantar, eles cantam para colher, eles cantam para o milho crescer, a cantiga do milho. Então, eles têm a cantiga que eles ouviram do milho. E eles dizem que esses milhos de mais de dez espécies que ainda eles têm, existe, foi dado para eles por uma estrela, que se tornou índia, craô. Então, eles não perderam isso, porque ainda existem os cantos craôs. Quando não existirem, o mundo craô não se sustenta. Então, vejo o CDS com a sustentabilidade, muito diferente, muito diferente, mas é um mestrado de desenvolvimento sustentável junto aos povos indígenas. Então, a Leila trouxe essa contribuição que a universidade precisa ouvir as pessoas. A universidade, ela é parte desse trabalho reflexivo dos humanos no mundo, nesse labor reflexivo. E eu vou usar a palavra labor aqui, porque é bem esse negócio dos craôs. A professora Leila gosta muito da Ana Arendt. E que ela diz a diferença entre labor e trabalho. Tudo que é vivo, labora. Mas esse labor reflexivo, estou eu aqui completando, é nosso. Esse labor assim que reflete, e é capaz de ser um pensar, que se pensa uma cantiga, que se escuta, que se modifica, que bota um instrumento, aí chama outro para não, não ficou bom a flauta, a flauta precisa do piano, essas coisas são nossas. E de ouvir a cantiga de outro, e como sabiás, o sabiás é isso aí, Adolfo, os sabiás gostam de cantar as cantigas dos outros. É um passarinho muito especial nesse sentido. Nós humanos somos um tanto assim. Então, eu li a escolha que os grupos fizeram dos autores, e eu observei que todo mundo havia uma consonância de uma educação ambiental crítica e transformadora. E, ao mesmo tempo, aí vêm os desafios. Eram muitos. Mas eu peguei aquele que me interessou. Claro que a gente sempre faz isso. Não estou dizendo que é o melhor, nem o mais certo. E esse era o seguinte. Como fazer para que o ensinado realmente se torne prática, produza transformações, e não fique estagnado na teoria? E eu achei muito interessante essa pergunta, porque eu me faço essa pergunta, na medida em que eu vejo que nós temos uma legislação muito interessante, muito rica, nós temos leis para tudo, acho que o brasileiro adora leis, se você vai no sistema anglo-saxão, você praticamente tem poucas, mas aqui tem muitas, tem para tudo. Como você deve atravessar a rua, como você deve fazer isso, tem para tudo. Talvez porque a gente seja muito indisciplinado, e a gente vai criando essa disciplina, é sempre assim. A gente coloca para fora, reclama o que nos falta. Mas, bom, então eu fiquei pensando como é que a gente consegue. eu sou uma educadora, ou, como a Leila falou, eu me coloco na mesma posição, eu não sei fazer outra coisa. E todo o meu trabalho é transformar, é uma arte, de transformar e criar práticas pedagógicas para que, igual aquele pedagogo que era um escravo, que levava para os locais, para os ambientes formadores, a gente vai fazendo traduções, a gente vai fazendo interpretações, a gente vai acompanhando. O que a gente quer é que essa educação não é educação para a sustentabilidade, também é. Mas eu estou falando de sustentabilidade dos processos educativos. Como é que eles não entram essa, eu diria, é uma verdadeira cultivo de uma farta informação que não leva a muita coisa, porque ela não se processa, ela não é digerida e nada acontece. Brandão dizia o seguinte, um professor precisa aceitar que o aluno receba o que ele está trazendo, mas seja, sim, um antropofágico, ele degluta aquilo, ele transforma, ele elabora aquilo como parte de si. E como é que a gente elabora isso como parte de si? Então, eu vejo que a... Outra conversa que me inspira também, recentemente, o vice-presidente da Fiocruz me disse o seguinte, Vera, o nosso grande problema, nós temos informações preciosas, importantes para as comunidades, mas a gente não... A gente quer chegar lá onde ela nunca chega, entendeu? Nos locais, nas pequenas cidades, nos bairros, como é que a gente chega às pessoas, nas comunidades mais isoladas, a gente quer chegar lá. E aí eu fico pensando que a política pública tem que chegar lá. A política pública, ela tem... Primeiro, ela precisa, para ser uma política pública, ela deveria ter um trabalho de sondagem, necessariamente, de escuta. E ela se transforma, escuta da diversidade sempre presente do campo de disputas. Mas essa política pública também se posiciona, se posiciona para o que a gente pode chamar o bem comum, vamos ser aristotélicos, o bem comum, quer dizer, a maior parte da população deve ser privilegiada. Então, essa política pública deve chegar, ela deve sondar, ela deve fazer isso, depois ela é elaborada e ela retorna. E nem sempre acontece assim, bonitinho, dessa maneira. A pressa é muito grande, porque você tem dois anos, três anos de governo, o quarto ano de governo não é mais de governo, o quarto ano de governo é eleição. E o primeiro ano é tomada de... chegamos. Aí fica dois anos quando não fica menos. você correndo para deixar ali a marca daquele governo. Então, isso é muito complicado, essa pressa. Com essa pressa toda, dificilmente a gente consegue fazer esse trabalho de escuta. Então, a gente, às vezes, apressadamente, e dentro dos gabinetes a gente vai elaborando ou conversando com os nossos pares, que, por sua vez, só conversamos, temos assim, conversamos muito entre nós, nos encontramos e tal. Às vezes, nem entre nós temos esse tempo, porque é tudo montado para que a gente não tenha tempo. O tempo circular, ele é banido de tudo. E a gente vive constantemente com bloqueios de aortas, infartos, uma série de coisinhas assim, acidentes pelo percurso de que faltam processos circulatórios. E a gente não consegue seguir. Então, eu acho que esse diálogo também é na hora que a política pública deve ser implementada. E eu, aqui, Marcos, eu acho que os coletivos educadores, ainda que você não tenha tido o tempo de que ele ia acompanhar, eu acho, ainda do que eu conheci, dos poucos que eu conheci, que estão, que realmente vingaram, vamos dizer assim, realmente ele permite essa presença na esfera mais local o Círculo de Cultura de Paulo Freire foi um trabalho extraordinário porque eram pequenos grupos, são as chamadas revoluções moleculares que o Guattari fala, é só assim que você pode, juntos uns com os outros, conversando, que você consegue sair desta, desta, desta subjetividade maquínica produzida de fora para dentro. Como é que a gente traz essa singularidade? E aí eu vou chegar nessa questão que a minha proposta é da importância da intersubjetividade para a educação ambiental. Ela tem que ser crítica, transformadora, como foi bastante citado, reflexiva, porque aí a noção de praxe é fundamental, devolver ao sujeito que faz a capacidade de pensar sobre a sua própria ação. mas não é devolver para nós universitários a capacidade de refletir sobre o que os outros fazem. Eu acho que é. Por isso que a Leila tão sabiamente colocou a pesquisação no centro aqui. Eu fiquei muito feliz, porque eu tive, eu faço pesquisação, fiz, e fui orientada pelo René Barbier, que é uma das figuras especiais na pesquisação, porque ele traz a dimensão existencial para a pesquisação. Então, a formação, essa dimensão local dos círculos que se processam, seja municipais, seja ainda de bairro, locais, como é que a gente faz com que isso aconteça? Como é que a gente pode estimular isso? E aí, essas tecnologias todas, elas são instrumentos para isso, mas elas em si não são finalísticas, porque senão é novamente a farra da informação farta, mas que não resulta em nada. E aí, eu acho que a educação tem muito a ver com isso. E aí, eu listei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. E é de Gamorran, que nesse momento, para mim, ele é muito especial para falar isso aqui. É um pensamento que se pensa. Como é que a gente pode, na educação, estar estimulando um pensamento que se pensa e que é capaz de nos negar como educadores. Então, isso existe, um trabalho analítico de si mesmo. Então, a autocrítica, a autoanálise é fundamental para um educador. É fundamental para um gestor num perfil democrático, num perfil que pretende escutar. Porque se ele quer só descarregar a sua sapiência ou a sua competência técnica, é simples, é fácil. Mas o outro tem uma capacidade, isso é o Arduanô que fala, já que Arduanô, a negatricidade na educação. Você falou belezas, todo mundo, mas aí depois, o que eu não gostei que você falou, eu nego. Isso o tempo todo acontece. O estudante, ele é capaz de negar aquilo que o professor, ele nega de várias maneiras. Ele nega, seja, ou não fazendo as tarefas, ou ele nega sentando no fundão, ou ele nega saindo da aula antes, entrando depois. isso na universidade, nós sabemos como se passa isso. Nas escolas secundárias, ele não tem essa possibilidade, porque ele é trancafiado, cada vez mais portões, para que ele não fuja. Não fuja. A escola é bem uma réplica evidente, adocicada da prisão, nesse sentido. É aquele momento que você toca uma sirene e agora você está livre. Aí vocês, aqui tem muitas colegas minhas da escola da natureza, queridas colegas da querida escola da natureza, e que sabem disso e outros professores que sabem como os meninos saem, sabe como é que é? Com porta aberta, como se abre uma comporta, água presa, represada. E são águas represadas, 70% de água sentada. Já pensou que é 70% de água sentada? Ainda mais na lua cheia. Na lua cheia, pior. Pior, muito pior. E aí não dá, né? Aí como é que a gente trabalha essas coisas? Como é que a gente cria o movimento, a gente aceita o movimento, aceita a impermanência, aceita o limite de onde? Do nosso saber, do nosso próprio saber. E como é que a gente abre a janela realmente para entrar outros saberes? E eles dizem Ah, mas eu não tinha pensado nisso. Eu acho tão legal quando eu me digo assim Pô, eu não tinha pensado nisso. E aí o outro, assim, para mim, essa relação com o outro é um espaço de descoberta. De descoberta de alguma coisa que eu não tinha pensado. E aí eu volto, a gente ficou muito tempo com a questão da objetividade e ela ainda, eu não estou negando a necessária, eu acho que o lado de fora precisa dialogar com o lado de dentro. Então a gente, e o de dentro com o lado de fora. Então a gente, na ciência, a gente negou o sujeito. E o Edgar Morin, outro pensamento dele, ele reabilitar o sujeito no espaço da pesquisa. Quando você reabilita o sujeito no espaço da pesquisa e ele trabalha em círculos menores e aí tem um componente terapêutico, o pesquisador devia pensar nisso, ser formado para pensar quando o grupo com que ele está pesquisando nega ele, não aceita. Eu passei por um negócio muito interessante, eu estava lá em Nova Betânia e aí os professores de quinta e oitava série não estavam muito afim de entrar na pesquisa porque eles nunca trabalhavam juntos. Aí saiu o grupo no meio do caminho, ficou metade do grupo, a outra continuou, era pesquisação, dependia, tudo bem até então. E aí, na ocasião, eu convidei vários, o Celso Schenck, eu convidei, na época, quem era da educação ambiental do MIMA? Eu não me... Era o... Hã? Cláudio? Não, antes. A Lúcia Nelo. Não, não. A Lúcia Nelo, a Lúcia Nelo, a Lúcia Nelo, não, bem antes, mais atrás, foi em 91. Hã? O Enio. Pronto. Então, isso era 90, era 99, o 98. Bom, de repente, esse povo todo, povo assim, de prima, lá na escolinha rural, sentado, e aí um professor disse assim, mas me diga uma coisa, Vera, você fica aqui com a gente falando de água e tal, para nós aqui dessa comunidade rural, ele nem era da área rural, porque a escola rural não tem professor de área rural quase, vem tudo importado, só tinha na época dois, e eram 20 professores, aí era uma grande escola, não era pequenininha, aí ele me disse assim, por que você não vai trabalhar essas coisas no Lago Sul? por que você está trabalhando com a gente? E eu disse, é, eu não participei em razão, mas eu fiquei na hora, eu fiquei perplexa, o Adolfo, também estava convidado a dar fundatura, ele lembra desse episódio, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar nessa ideia de ver no pensamento divergente, muitas vezes, como ele nos interpela, e que é importante ser interpelado, se não, fica o paraíso, o Éden, não sei se é assim, mas que todo mundo pense igualzinho, não é? Sem cola, não é? Sem cola, é difícil. A outra coisa... E, bom, aí, outra coisa ainda do Edgar Morin, que é essa relação dialógica, que vai, isso que a gente está falando chega até aí, não é? É pensar os contraditórios, é pensar que eles são complementares, eles não são só contraditórios, eles não são só opostos, eles são opostos complementares. E isso nos ajuda a enxergar melhor as coisas. São pequenas, eu diria, são estratégias que a gente, ajuda a gente a não voltar os vícios que estão muito dentro da gente, porque a gente está embebido por esse caldo de cultura que está aí, queiramos ou não, eles estão aí. É bom fazer uma autoanálise também, até que ponto meu desejo está sendo produzido de fora. E de fora, muitas vezes, não precisa ser só o lojista, a propaganda, muitas vezes até, politicamente, a gente está sendo produzido de fora, de maneira extremamente perversa, onde nega a nossa capacidade de autonomia. Autonomia, dialoga com a heteronomia, claro, mas o que predomina é essa heteronomia. Alguém de fora é que nos diz como pensar, quando pensar, o que fazer e quando fazer. Aí, vale ainda a desobediência civil, sempre terá seu lugar. E o anarquismo também terá seu lugar. não será, é importante que essas coisas, a gente não pode anular essas coisas como se elas não tivessem valor. Eu estou chamando isso de uma educação intersubjetiva. E se a gente trabalha assim, a gente pode criar uma política diferente, uma verdadeira política do cuidado. Porque, enquanto a gente trabalhar com essa perversidade de que haja um pensamento hegemônico que nos controla, e aquele que quer ascender e mudar o mundo utiliza as mesmas, os mesmos instrumentos, a mesma coisa. A gente quer, em educação ambiental, que existam atores, mas que existam também co-autores. Isso é muito importante. Essa co-autoria, essa coisa que a gente pensa junto, a gente trabalha junto, a gente tem a alegria de assinar junto. Isso, para nós, universitários, também é complicado, esse negócio lá de primeiro. E o primeiro, segundo, terceiro autor? Quem será o primeiro, quem será o terceiro, quem será o quarto? Até isso. É um horror. Será que não dá para mudar que, quando botar quatro, seja quatro, seja o primeiro? Aí vem a hierarquia. é muito complicado. Dá um... Tem hora que eu me canso, me bota lá embaixo, porque aí, entendeu? Mas, daí, olha, está faltando o ponto lá, se você não estiver em cima, não ganha o ponto. Em suma, é uma armadilha o tempo todo. E essa também, essa intersubjetividade, é também uma intersubjetividade com a natureza. A natureza que nos conforma, 100% natureza, novamente, Mohan, 100% cultura, não dá para abrir mão de um pedacinho, de um pedacinho, de outro. E como é que a gente se descobre como esse ser bio, antropo, sócio, cultural, que o Mohan vai nos... Ele vai botando tantos... Nós fizemos um estudo do método, tem alguns estudantes aqui, fizemos esse semestre ano passado, estudamos o método 1 e 2. Que sufoco, hein? Que sufoco. Mas, estudamos... E só foi possível porque estavam juntos. Eu não daria conta de ler sozinha. É ler e refletir sozinha. Então, foi uma experiência muito grande de co-formação. É isso que a gente vai caminhando. É para espaços de formação humana, mas de co-formação. Para que a gente se torne solidário, não é de uma hora para a outra. É fazendo essas coisas juntos. Entendeu? É compartilhando o poder, que o poder seja compartilhado por princípio, na gestão, na educação, nas relações que a gente estabelece com os nossos colegas, para que a gente veja que a concentração do poder ou o escamoteamento do poder de outro traz muita infelicidade. E todo mundo quer ser feliz. Carnaval está chegando aí, a gente... o bloco da alegria está na rua, mas qual é essa felicidade que permanece, mesmo em situações, às vezes, adversas, onde a gente diz, pô, se eu estou fazendo, eu estou cantando minha cantiga, se tem gente querendo me atrapalhar, eu vou ver um jeito de também abrir, cantar mais alto para ver se ele não me atrapalha muito, claro. Então, são esses campos onde a gente busca também resolver esses conflitos. Ora, por consensos criados numa ética compreensiva, e muitas vezes tem hora que essa ética compreensiva não dá conta, precisa de uma ética de afirmação do sujeito de que não quer isso, estão negando a minha vontade de fazer alguma coisa. Ela também... Toda esta coisa é muito complexa, é por isso que a educação ambiental demanda esse conserto de ciências humanas, ciências exatas, ciências naturais, todas as ciências possíveis e dos saberes não científicos, fundamentalmente. Quando esse Crao disse isso, ele disse, eu não quero que ninguém venha me ensinar sustentabilidade aqui, não, porque eu já sei, eu sou pesquisador. Aí ele contou como ele era pesquisador, o que ele... Entendeu? Como é que ele observava as coisas e ele anotava aquilo, entendeu? E ele guardava, mas ele disse, eu fico em silêncio muito tempo, faço resguardo, porque se eu não fizer resguardo, eu me perco também. Então, ele disse um banho de coisas lá de como é que ele fazia. Mas era a formação de pesquisa dele, a capacidade de observar as coisas, de escutar as coisas. Então, por isso que eu acho que esses saberes, que essa sociologia das ausências, como diz Boaventura, nos negou, mas agora nós estamos nessa sociologia de afirmação dessas ausências. Elas passam a ter... E eu acho que esse é o trabalho, claro, fundamental da educação ambiental, mas ele não se faz sem diálogo, sem que essa dimensão subjetiva, intersubjetiva, seja encarada como muito importante, e não menos importante do que a pretensa objetividade que termina caindo na neutralidade das coisas. E a gente faz uma coisificação que a gente quer negar, mas a gente termina fazendo, porque a gente tira o sujeito. E quando a gente tira o sujeito, a gente faz uma reificação, um trabalho de coisificação que não interessa à educação ambiental. Então, essa é a minha contribuição, a minha cantiga para a gente pensar como é que a educação ambiental pode chegar nas bases, chegar em todos os locais e ser criada em outros espaços que não dependam de mim nem de nós que estamos aqui. Nós somos parte dessa... Talvez estejamos em uma posição que nos permite repercutir melhor a nossa palavra, mas não necessariamente porque sejamos capazes de pensar melhor que os outros. Cada ser tem sua cantiga e a gente tem que fazer um bonito concerto nesse mundo de meu Deus. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.